O seu João não sabe nem por onde começar. Com dívidas em bancos, cartão de crédito, empréstimos particulares, ele já perdeu até a direção do caminho para resolver tudo isso. Pior ainda que está desempregado. E aí é que sem renda, como faz para negociar os débitos? Então chegou o momento de a gente estar no sufoco, parado, não achar mais trabalho para trabalhar na firma, então o negócio tem esse bando de débito acumulado. E ele não está sozinho. Diariamente, centenas de consumidores entram para a lista dos inadimplentes. De acordo com o último levantamento do SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o contingente de inadimplentes agora envolve 59,2 milhões em todo o país. Significa dizer que de cada 10 adultos, 4 estão com seus nomes nas listas de inadimplentes e que 39,9% da população com idade entre 18 e 95 anos está com suas prestações em atraso e com o CPF sujo. No Maranhão, segundo dados levantados pelo SEBRAE, 65,2% das 299,703 famílias maranhenses têm dívidas. Além disso, a pesquisa apontou que 29,9% estão com contas em atraso e 11,5% declararam que não têm condições de pagar suas dívidas. Mas o que fazer para sair desse emaranhado todo? Será que existe saída? Quem já está por aqui de dívida até acredita que não. Mas, segundo os especialistas, sim, é possível. A primeira dica, não fazer novas dívidas, economizar o máximo que puder e tirar tudo o que for supérfluo da lista de consumo, alerta o diretor do SPC. Pelos fatores macroeconômicos que estão postos aí, tendo essa corrosão do seu poder aquisitivo, e, logicamente, a taxa de juros é bastante elevada, que proíbe o crédito, fica proibitivo para a concessão de crédito, e afetando diretamente o varejo, eles serão inclusos num momento adequado no banco de dados. E vai, com certeza, aumentar a cena de plência. A outra dica é renegociar. Por isso, o Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça vai promover, durante o dia 27 de junho e 1º de julho, o segundo balcão de renegociação de dívidas. A ideia é que os consumidores possam fazer acordos e, quem sabe, sair do vermelho. Durante o evento, o consumidor será atendido pela Câmara de Dirigentes Logistas, que gerencia o cadastro do SPC. Eles informam a existência de pendências financeiras e, identificado algum débito, o consumidor será encaminhado para atendimento direto, por ordem de chegada, do credor que estiver com estande de atendimento no local. O coordenador do balcão de renegociação, o juiz Alexandre Abreu, lembra que é uma oportunidade única para o consumidor recuperar e limpar o nome na praça. Nós vamos ter banco negociando débitos de cartão de crédito, questões imobiliárias, financeiras, até mesmo lojas que trabalham com vendas de veículo, construtoras. Então, essa variedade de serviços é resultado exatamente da confiança desse evento.